Tá tudo bem contigo, sei que faz muito tempo Seu beijo doce, seu abraço, é claro que eu me lembro Já peço mil desculpas, mas falo a verdade Quando te vi foi uma mistura de amor mais vontade Cê tá com esse cara, ainda não percebeu Que na hora de fazer amor ninguém é melhor que eu, que eu E fazer amor, romântico mas com maldade Eu mato a tua vontade, vou fazer te enlouquecer E fazer amor, acaba com essa saudade Eu amo nossa intimidade e ninguém precisa saber Tá tudo bem contigo, sei que faz muito tempo Seu beijo doce, seu abraço, é claro que eu me lembro Já peço mil desculpas, mas falo a verdade Quando te vi foi uma mistura de amor mais vontade Cê tá com esse cara, ainda não percebeu Que na hora de fazer amor ninguém é melhor que eu, que eu E fazer amor, romântico mas com maldade Eu mato a tua vontade, vou fazer te enlouquecer E fazer amor, acaba com essa saudade Eu amo nossa intimidade e ninguém precisa saber É tudo ao nosso prazer É tudo ao nosso prazer É tudo ao nosso prazer É tudo ao meu, que é o nosso prazer É tudo ao nosso prazer Obrigado.